Neste momento realizaremos nossa apresentação cultural, convido o Maíra Suemerson Moura da Silva, juntamente com a Banda Marcial de José de Azevedo, que fará uma apresentação musical. A Banda Marcial de José de Azevedo foi equipe campeã estadual de bandas e fanfarras, categoria infantil no mês de setembro, na cidade de Arquidauana. E no dia 24 de novembro representará o estado de Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, na cidade de Amparo, São Paulo. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Se inscreva. 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 Se inscreva.